A série Agatha desde sempre está explorando o lado místico do universo Marvel, especialmente em relação às bruxas, e tudo indica que esse é o melhor momento para Marvel Studios finalmente apresentar Mephisto, vilão que vem sendo especulado pelos fãs desde WandaVision de 2021. O demônio, inclusive, já foi citado diretamente em Agatha, o que aumentou ainda mais as expectativas. Nesse ponto, eu acho que todo mundo sabe quem é o Mephisto nos quadrinhos, nós até já falamos bastante sobre ele aqui no canal, mas você sabe exatamente de onde ele veio? Qual a história de origem do Mephisto? Como ele surgiu e se tornou um Lorde no Inferno? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mephisto A história de Mephisto começa quando não existia nada, apenas o primeiro firmamento. Nesse universo original, eterno e imutável, apenas um ser vivia em toda a existência, uma entidade chamada Nemesis. Por solidão, esse ser cósmico tomou parte de si mesmo e decidiu criar vida a partir de sua própria forma. Infelizmente, como a entidade não conhecia o bem e o mal, já que esses conceitos sequer existiam, não se preocupou em fazer com que suas criações fossem boas. O resultado disso foi que as primeiras criações de Nemesis eram seres malignos, os primeiros demônios. Entristecido pelo que criou, Nemesis destruiu todos os demônios e decidiu acabar com a própria vida, mas os seus restos mortais tomaram uma nova forma, tornando-se as joias do infinito. Porém, o que ele não esperava era que sua morte fizesse com que os demônios retornassem à vida. No entanto, mais tarde, a Marvel ofereceu ainda uma outra possibilidade de origem para Mephisto. Tudo começa logo após a formação da Terra, quando o Demiurgo, a força vital senciente da biosfera da Terra, semeou o planeta com sua essência, criando os deuses anciões. Com o tempo, os deuses anciões se degeneraram em criaturas das trevas, guerreando entre si e lutando por poder e influência. Gaia, incorrupta e temerosa pela segurança da nova vida fermentando nos oceanos da Terra, foi até o Demiurgo e pediu que ele concebesse nela um meio de derrotar os demônios. Nas profundezas da Terra, ela deu à luz Atom, o primeiro de uma raça de novos deuses e o mais velho de seus filhos homens. Atom andou pela Terra, matando os demônios e absorvendo sua energia. No processo, ele assumiu uma aparência monstruosa e se tornou Demogorge, o devorador de deuses. Demogorge eliminou todos os malignos deuses anciões, exceto Keton, Sete e alguns outros que perceberam que era inútil lutar e escaparam para outras dimensões. Ao completar sua tarefa, Atom subiu aos céus, liberou a energia armazenada em seu corpo e recuou para o Sol. Mas afinal, onde Mephisto entra nessa história? Bom, acontece que nessa versão de sua origem, a energia das trevas que se formou quando o Demogorge destruiu os deuses anciões, deu origem aos primeiros demônios, Tog, Satanes e Mephisto. 3 – Mephisto Não fica claro como Mephisto descobriu o Reino do Submundo, mas o que se sabe é que foi lá que ele fez a sua morada. O Reino de Mephisto é uma das muitas dimensões do Inferno, onde as almas daqueles que cometeram o mal foram condenadas por uma eternidade de tormentos. Mephisto governa sua própria dimensão, que ele chama de Inferno ou Hades. É um lugar horrível onde demônios são torturados e torturam outros, com poços de fogo, de fumaça e lava. Mephisto é quase imparável enquanto está em sua dimensão, possuindo poder que rivaliza com o de um Galactus faminto. Ele tem seu próprio exército demoníaco, que frequentemente trava guerra contra as criaturas e exércitos de outras dimensões, incluindo os heróis da Terra. O Reino também é o lar do Castelo de Mephisto, um palácio imponente no qual Mephisto habita, e a Arena das Almas Corrompidas, onde almas degradadas são forçadas a travar guerra em combate eterno para a diversão dos demônios. Mas afinal, Mephisto é o Diabo? Seria ele a versão Marvel do Satanás da tradição judaico-cristã? Felizmente, o primeiro encontro do demônio com o Mago Supremo em Doutor Estranho 15 e 16 de 1976 dá algumas respostas. Enquanto no Inferno, Mephisto diz a Strange, me chame de Satã místico, ou me chame de Lucifer, me chame de Mephistófeles, ou Beuzebú, ou Velho Nick, meu nome é Legião. Uma resposta mais definitiva sobre a origem de Mephisto veio em uma história em quadrinhos anos de 2020, Spirits of Ghost Rider, Mother of Demons. Essa história, em quadrinhos, revela que antes de Adão conhecer Eva, ele conheceu um anjo caído chamado Lilith, e ela teve muitos filhos com ele. Mas Deus não apreciou isso, e mandou uma legião de anjos para matar as pequenas aberrações e baniu Lilith do Éden para o inferno. A história, então, revela que o novo parceiro de Lilith, Mephisto, foi a serpente que corrompeu Eva no livro de Gênesis. A história de origem de Mephisto que eu narrei até agora foi contada em diferentes quadrinhos ao longo dos anos, mas afinal, quando foi que ele apareceu pela primeira vez nas páginas da Marvel? Mephisto foi criado em 1968 por Stan Lee e John Buscema, aparecendo na terceira edição do título do Surfista Prateado. Essa edição mostra o surfista irritado com a agressão constante dos humanos contra ele, então ele canaliza seus poderes cósmicos para paralisar a civilização da Terra. Esse ataque chama a atenção de Mephisto, que vê a Terra como um terreno fértil para almas perdidas. O Lorde das Trevas usa seus Vapores Místicos para revelar o Surfista Prateado como a causa desse dano, e vê a nobreza e o poder do Surfista como uma ameaça ao seu controle da Terra. O Lorde das Trevas planeja manipular o Surfista Prateado para se tornar seu escravo em vez de destruí-lo. Mephisto tenta seduzir o Surfista com riqueza, luxúria e poder, mas nada disso funciona e os dois lutam até que o demônio seja derrotado. O quadrinho termina com Mephisto jurando vingança contra o Surfista. Desde então, Mephisto tem sido uma ameaça recorrente do universo Marvel, infernizando a vida de diversos heróis, incluindo o Homem-Aranha, em quem tem um interesse especial. Se você quiser saber mais sobre isso e sobre Mephisto de uma forma geral, confira o nosso vídeo de 10 fatos sobre o personagem que está aparecendo ali no card. Tchau! 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 Tchau!